Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje gente, mais um vlog de viagem Hoje vamos para o Snowland, vamos ficar mais na Borja de Medeiros Conhecer o centrinho aqui de Gramado E eu vou mostrar tudo para vocês, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito E bora para o vídeo Rua Coberta gente, olha para quem nunca viu a Gramado tem um banco para todo lado Banco do Brasil, o Barisul, ali é o Bradesco Então tem todos os bancos aqui, tá? Olha gente, aqui é o prédio onde tem um festival de cinema de Gramado Olha que lindo E a Lago dos Borges Lendo até eu sei É o tipo shopping Tem muito mundo que eu estou achando, será que não? É, esses carassão, os homens top Top deles, esses carassãozinhos A italiana, como a gente tem na praia Nossa Esse aqui Desparou, o alarme Nossa, com os dois anos, uso obrigatório para o Másco Como é que dá para você ver? Sei lá Mas você tem a bosta, né? É Ele é na bosta, né? Eu acho que sim Estamos no espaço todo de férias aqui na Bója de Mudeiros Esse espaço aqui, gente, é gratuito Você vem e tira fotos O dia que você quiser, ó Tem vários cenários Que aí você pode vir e tirar foto Olha que legal Olha que lindinho esse Esse aqui é de cabeça para baixo, ó Da impressão que você está de cabeça para baixo É muito legal E aqui fica na Bója de Mudeiros De frente com aquela loja ali, ó Para vocês se situarem Ó, gente, aqui é a Praça dos Relógios, ó Olha que lindo E aqui É o McDonald's Olha que lindo, gente É um castelinho Muito linda, olha Olha lá Compre Olha lá Tem, né? Eu falei que era cadeado É, dos pequenininhos, ó Os cadeados Peraí Tinha que ter tirado uma foto dela antes Dessa dela antes de colocar Tá nem cabendo mais Tá não, hein? Olha, você joga junto, hein? Peraí Nossa, que jogada mais fácil É por isso que tem mais fácil Para você errar Pelo mais Cadê a nossa? Aqui, ó Oi, gente Nós estamos aqui no Jardim do Amor Aqui na Avenida das Hortências, tá? Depois eu vou te mostrar para vocês A capela que tem Igualzinho lá de Las Vegas, sabe? E aqui também faz um casamento também Depois eu explico para vocês A gente está aqui A entrada é R$25,00 por pessoa, tá? Quem é estudante tem meia entrada Olha esse cenário, gente Que coisa mais linda, olha Tem vários cenários Para você tirar foto Tem uma capelinha ali Estilo medieval Bem legal Aqui, gente Essa aqui é a capelinha, ó Igual o de Las Vegas Igualzinho E tinha um casal Que acabou de casar ali, ó Aqui é o que? É... A Avenida das Hortências? Não é? Não vai, não vai Eu tenho que amar isso aqui depois, ó O que? Meu cachecol Não, eu estou com frio que já Tá vendo? Deixa eu pôr minha luva Para ir formar A sacona ainda Liga o flash O flash está ligado Liga o flash está ligado Nossa senhora Louisa o flash está ligado Não vai, não vai Tá bom Para O que eu fiz? Eu fiz ligado O flash está ligado Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai Não vai, não vai Não vai, não vai Não vai Você já foi no balista? Não É mesmo? Legal, obrigada Tem que ver que eu vou ter que tirar essa luva pra outra É a época Mas tá legal, né? É Boa, eu também tomou um cacote Oi gente, saímos do Snowland e agora estamos aqui em Canela que a gente veio comprar as lembrancinhas aqui Dica pra vocês, aqui é mais barato, tá? Do que em Gramado E aí a gente veio comigo, a gente tá morrendo, fome, a gente não almoçou ainda Viemos o Santré Bistrô Vou mostrar pra vocês aqui, é bem bonitinho Prato do marido, ele escolheu o prato do, sugestão do chefe Vem um, é que quem é amor? Salmão, né? Salmão Batata salteada, arroz Olha que bonito, gente Meu prato É um filé, a parmedia, é A milanesa Oi gente, hoje é domingo É, ontem a gente não fez mais nada Depois que eu mostrei pra vocês E aí agora a gente tá indo andar Porque a gente já fez todo o nosso roteiro E aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Gente, chegamos aqui no Lago Negro aqui agora de novo Tá bem cheio, bem cheio mesmo Oi amor Oi amor Oi amor Oi amor Oi amor O que é isso? 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 O que é isso?